O Conselho Tutelar de Ourinhos realizou no plenário da Câmara Municipal na última sexta-feira, dia 20, um debate com os candidatos para a gestão 2020-2024. A TV Câmara conversou com os atuais representantes do Conselho Tutelar que falaram um pouco sobre o processo de escolha dos membros do Conselho. A eleição vai acontecer dia 6 de outubro, essa é uma data unificada no país inteiro vão ter eleições para conselheiros tutelares no dia 6 de outubro, é um domingo. Aqui a gente vai realizar no espaço da Câmara Municipal mesmo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Encerrada a votação a gente já parte para apuração e os eleitores são representantes de instituições que atuam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então também foi aberto um edital para as instituições que quiseram se candidatar e enviar representantes. Então a gente tem em torno de 300 eleitores. Tem alguns pré-requisitos, ter a idade acima de 21 anos, ter reconhecido a idoneidade moral, tem que ser munícipe de Ourinhos, ter alguma experiência na área de atuação dos direitos da criança e do adolescente. E esses são os principais pré-requisitos. A principal função, digamos, do Conselho Tutelar é justamente a de aplicar medidas específicas de proteção a crianças e adolescentes que se encontrem nessa situação. Querem razão da própria conduta, querem razão da omissão familiar, querem razão da omissão até da própria sociedade, querem razão da omissão do Estado. De modo que o Conselho Tutelar tem uma missão das mais importantes. Ele aplica medidas específicas de proteção para suprir essa situação de vitimização, essa situação de risco e de privação a direito fundamental em que eventualmente possa se encontrar uma criança ou um adolescente. O processo seletivo é um processo meio que misto, porque ele envolve a prova objetiva, onde os candidatos melhores qualificados vêm para essa seleção e vão apresentar hoje um pouco do conhecimento que tem como uma entrevista, como um debate, como uma exposição. Vai ser uma apresentação, vai ser uma exposição para ajudar ao Colégio Eleitoral a ter mais confiabilidade na hora do exercício do sufrágio. A gente inovou também no sentido de vedar a campanha política nesse sentido. Já que é voto, muitas vezes candidatos procuravam o Colégio Eleitoral para fazer a sua campanha, pedir seu voto. E não é isso que a gente quer. A gente quer que seja eleito aquele que realmente tem melhores condições e aptidões para o cargo. Quem tem mais conhecimento em tese. É claro que esta exposição não vai definir quem tem mais conhecimento. Mas só de estarmos diante de 15 qualificados, existe uma ordem de qualificação. E aí, aqueles que compõem o Colégio, tendo acesso a essa informação e vendo hoje quem vai se apresentar, vendo vídeos posteriormente daquilo que eles estarão expondo, vai facilitar na sua convicção.